É meus amigos, tá ó, graças a Deus, tá chovendo. Eu parei aqui agora pra bater um papo com você a respeito de tudo isso que tá acontecendo aqui no mundo alternativo. Hoje em dia, nada mais se associa às marcas. Se você parar pra observar o mundo alternativo hoje, gente, nada se associa às marcas. Tudo que acontece no mundo alternativo se associa a bloqueio. Nada é a marca que tá passando por dificuldade. Nada é a marca que não está sabendo fazer o serviço dela correto. Nada de errado associa-se às marcas, aos fabricantes dos aparelhos. Tudo, hoje em dia, estão se associando aos bloqueios. Tudo é bloqueio. Um aparelho parou de funcionar, é bloqueio. Isso parou de funcionar, é bloqueio. O João, o Marinho, o Pedro não está funcionando, é bloqueio. O aparelho X, o aparelho Y, é bloqueio. Hoje em dia, nada estão se associando ao mundo alternativo. Sabemos nós que o mundo alternativo, ele é um mundo que realmente existe idas altas e baixas. Altas e baixas, não tem jeito. Quem adota esse método alternativo, já tem que adotar ciente que vai ter altos e baixos. E que tem muita gente que quando está no baixo, ela sempre quer estar no alto. E quando está no alto, mesmo assim não agradece. Quando está no baixo, ela quer estar no alto, nunca quer estar no baixo. Ah, meu aparelho está assim, assim... Não, é o momento baixo dele. Toda marca tem seu momento baixo e seu momento alto. Toda marca tem seu momento baixo e seu momento alto. E quando se trata de um feriado, exemplo do Brasil, hoje, sexta-feira é feriado. Graças a Deus está chovendo bastante. Eu fui atender um cliente ali. Eu tive que mandar mensagem para ele aqui para aguardar que eu estou indo, né? Porque a chuva desceu, né? Assim que dar uma estiadinha melhor, eu parto e vou lá tendo ele ali. Feriado, eu não estou em casa trabalhando. Mas hoje em dia, gente, as marcas estão sempre se livrando do que está acontecendo. Vá abandonar um aparelho. Você vai ver, a partir de hoje vai ser o quê? Bloqueio. Esse aparelho não consegue mais ter a segurança para funcionar. É bloqueio, é bloqueio. Então, por que que uns funcionam e outros não? Deixa eu explicar uma coisa aqui sobre bloqueio, gente. Você tem um aparelho em casa e a internet... Vou dar exemplo aqui. Você tem um Playstation em casa. E a marca, você usa ele na internet, via cabo, tudo certinho. E a sua operadora, de alguma forma, ela bloqueia aquele aparelho seu. Você não tem acesso a nada. A nada. Você não consegue acessar nada nele. Se tratando de online, nada. Ah, você tem um joguinho no CD, você consegue jogar. Mas quando se trata de questões online, você não consegue acessar nada. Porque ele está com um bloqueio. Quando um aparelho, ele está com um bloqueio, o certo dele é não funcionar nada. É simplesmente não funcionar nada. Por quê? Porque quando uma operadora de internet, um provedor de internet bloqueia um aparelho, ele bloqueia o IP. É pelo endereço de internet. E quando um equipamento, ele é bloqueado através do endereço de internet, que é o IP, o DNS, entre outras coisas demais. Máscara, entre outras coisas demais. Isso acontece totalmente no aparelho. Esse bloqueio é totalmente. Você não consegue acessar nada nele através da internet. Você não consegue fazer nada nele. Somente você consegue ligar ele e pronto. Nada que se trata da internet, você consegue fazer nele. Por isso que é o bloqueio. Por isso que muitos aparelhos, quando estão bloqueados na internet, eles funcionam via o SKS. Que é via duas antenas. Mas tudo que se trata da internet, ele não funciona. O certo desses bloqueios é não funcionar nem os filmes online. Se realmente a Anatel conseguisse bloquear esses aparelhos totalmente, nem o Vood desses aparelhos funcionava. E hoje em dia, parou de funcionar o servidor de uma antena de internet, eles falam que é o bloqueio. Mas como que consegue acessar os filmes? Esse bloqueio está errado. Esse bloqueio tem alguma coisa errada nele. Tem alguma coisa errada. Porque esse bloqueio não é bloqueio. Porque o bloqueio de verdade, você não consegue acessar nada. Nada versus nada. Simplesmente nada. Aí você fala que esse aparelho está sendo bloqueado. Agora a partir de hoje, a partir desse ano 2023, tudo que aconteceu no mundo treinativo, eles vão falar que é bloqueio. É bloqueio, é bloqueio, é bloqueio. E muitas coisas não são bloqueios, gente. A marca está passando por estabilidade. Ataques existem todos os dias no mundo treinativo. Você sabe disso. E nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir. O que acontecia antes era que a provedora de internet, ela não tinha autonomia de fazer um bloqueio em um IP que ela detectava ele como duvidoso. Ela tinha que pegar aquele IP, aquele endereço, entrar com o processo judicial para que pudesse ser liberado o bloqueio. Era mais demorado. Hoje em dia, os provedores de internet, a Anatel, juntamente com os provedores de internet, elas podem bloquear qualquer IP sem que necessário fazer um pedido judicial. Aí ela vai lá e bloqueia o seu IP. E se esse pessoal que faz esses bloqueios conseguisse bloquear 100%, nada no aparelho funcionava. Funcionaria. Nada no aparelho seu não ia funcionar. Se tratando da internet, gente. Quando se trata da internet, nada nele iria funcionar. Porque os bloqueios não estão sendo feitos no satélite. Simplesmente nos servidores, nos provedores de internet, através do seu IP. Porque cada equipamento que você usa em casa, existe um endereço. Seu celular, seu aparelho, seu computador tem um endereço. E tem um endereço primário que vem, que é do seu roteador. Certo? Mas quando se trata de bloqueio, na verdade, o que eu conheço de bloqueio de internet, quando a gente faz um bloqueio, um equipamento, através daquele IP, daquela máscara, daquele equipamento, nada nele funciona. A pessoa pode tentar de tudo que nada funciona. Eu já realizei bloqueio aqui, através do meu roteador, no celular do meu filho, para não cessar site adulto. Eu realizei bloqueio aqui já. Então, qualquer palavra-chave que a pessoa colocava no celular, tentando achar um pornô, ela não tinha como assistir nada. Dava o sinal que estava bloqueado, que ela não tinha acesso àquele conteúdo. É assim que funciona. É assim que funciona. Outros conteúdos você conseguia assistir normalmente. Mas quando se tratava algo para menor de 18 anos, não achava. É assim que funciona. Então, o bloqueio, sendo ele parcial ou total, com certeza, as marcas vão bloquear total. Parcial para quê? Então, quando há um bloqueio total, nada no aparelho vai funcionar. Nada no aparelho vai funcionar. Então, esse bloqueio está muito estranho. As marcas estão se desculpando, as marcas estão jogando a culpa nos bloqueios, em vez de trazer a culpa para si e resolver o problema. Elas estão sempre achando o culpado. As marcas, começou o ano de 2023, sempre achando o culpado para as coisas que estão acontecendo. A um aparelho x parou de funcionar é um bloqueio. O aparelho y parou de funcionar é um bloqueio. O aparelho t parou de funcionar é um bloqueio. o aparelho alfa para onde funcionar, é o bloqueio, tudo é bloqueio, então você pode se acostumar, a partir de agora, se o mundo alternativo já era ruim para que você está nele, se prepara, porque a partir de então o mundo alternativo vai ser ainda um pouco mais pior, fique esperto, fique ciente, não pense que será uma mão com açúcar, porque não será, nunca foi e nunca será, e agora vai piorar, a realidade é essa, certo? E o que você indica é isso, eu indico você ter no mínimo os três sistemas na sua casa, duas antenas, uma antena e a internet e também o tal do servidor privado, ah, mas eu não quero pagar servidor privado todo mês, se você não quer pagar, você tem que ter um contato de uma pessoa que serve esse servidor privado, que quando você acontecer algo com o seu aparelho, você já taca logo um servidor privado nele e o usa um mês sem dor de cabeça, sem dor de cabeça, aí você fica com dó de pagar 15 reais, 20 reais no servidor privado e contrata um técnico que vai lá, faz um procedimento, faz aquela melhora ali e depois piora de novo, não vai funcionar direito, vai funcionar um pouquinho e depois para de novo, aí você pagou 50, 70, 80, 100, 150 reais, para quê? Para nada, se você pagasse 15 reais e você mesmo aprendesse a configurar no servidor privado no seu aparelho, com certeza você não iria passar tanta raiva do que você ficar tentando atualizar seu aparelho, tentando mudar DNS, tentando fazer aquilo outro e sem ter um resultado final, beleza? Essa é a minha dica, porque infelizmente o mundo alternativo está encaminhando para isso aí, tudo vai ter um culpado, tudo vai ter um... tudo vai ter alguma coisa para falar, é aquilo ali, não, é por culpa daquilo ali, não, a marca não vai falar assim, não, é eu, eu, está passando por estabilidade aqui no meu servidor, eu vou resolver e vai dar certo, você não ouve marca falando isso mais, você não ouve marca lançando uma nota falando que o problema é no servidor dela que ela vai resolver, não, elas falam, através dos bloqueios, e fala que manda abobrinha, beleza? Meus queridos, fala comigo, porque aqui fala a verdade mesmo, não tem medo de ninguém e o que puder fazer para te ajudar, vou te ajudar, tamo junto!